Bom dia, amada Igreja Paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Buscar as coisas do alto e sua justiça e no mais tudo será acrescentado. Eu não sei o que está se passando com você. Eu não sei o que você está fazendo com a tua vida. Que prioridade você tem dado para as coisas de Deus? Onde está Deus? Está em primeiro lugar na sua vida? Talvez está faltando uns acréscimos aí. Mas a palavra do Senhor é clara. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, quando ele subiu lá naquela figueira, Jesus enxergou ele e disse, Zaqueu, desce depressa, é necessário que vá na tua casa, que for pousar na tua casa. O Senhor quer entrar na tua casa. O Senhor quer ajustar algumas coisas que estão fora do lugar aí. Talvez está tudo desorganizado até o seu tempo. Você não tem tempo. Você diz, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você está cheio de tarefas. Mas você precisa da prioridade para as coisas de Deus e o Senhor vai te ajudar através do Espírito Santo a você organizar o seu tempo. Você vai ter tempo para cuidar dos seus filhos, você vai ter tempo para trabalhar, para ter os teus afazeres, para buscar Deus em primeiro lugar. Ele é nosso ajudador, ele é nosso consolador, ele é o nosso administrador. Como ele diz que ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Então ele é nosso pai, ele é nosso escudo. Tu não precisa tentar se defender de nada. Ele te defende do acusador quando você tem ele em primeiro lugar. Fica com essa palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe e profetize uma semana de vitória em todas as áreas da sua vida. Você vai ter vitória sim, mas em primeiro lugar é ele. É ele, prioridade para ele. Amém? Que Deus te abençoe. Amém?